Fulano de tal não faz isso, foda-se fulano de tal, vai você sozinho na sua caminhada, seja nem qual for sua correria, vai você, porque no final das contas é tudo entre você e Deus, não deixe que as pessoas apaguem seu brilho, entendeu? Muitas pessoas não vão fazer para que você não possa fazer, entendeu? Mas faça diferente, seja foda, bata no peito e fala assim, eu sou foda, se a pessoa não faz, eu faço, aí você vai ser foda, então você tem que olhar a vida como uma passagem, como uma passagem não é uma passagem, então você tem que dar o seu melhor aqui.